então meus amigos tudo bem com vocês, hoje a gente vai reviver a 1.1, 1.2, e a gente vai reviver a parte dos bosses sim, os bosses que não existem mais, eles removeram do jogo, eles simplesmente removeram, eles decidiram que não queremos mais esses bosses eu vou invocar aqui o boss, e daí eu vou explicando sobre ele, certo? e provavelmente você que, sei lá, já jogou alguma versão antiga do mobile ou sei lá, do console, 3ds, provavelmente vocês conhecem pelo menos um desses dois, com certeza, o primeiro vai ser o Lepus quem conhece, eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês me contem umas histórias com esse monstro ai porque vocês vão ver que o bicho é ruim, o nosso amigo Lepus, olha como ele é, o invocador dele, é um ovo sim, ele é um ovo, e vocês vão entender porque é um ovo, olha ele aqui, esse é o boss pois é meus amigos, esse é o boss, ele é pré-Hard Mode, tá? e eu vou falar pra vocês, as aparências enganam, certo? não é tão fácil não, ele fica, vocês podem ver que ele fica se multiplicando, olha só que loucura em breve eu tenho quase certeza que esse daqui, ele vai virar em um Lepus gigante ele é um boss pré-Hard Mode, certo? olha só, vocês podem ver que ele tem o que? 5 mil de vida, praticamente, ele bate de frente com quem? talvez o esqueletron, a abelha, mais ou menos isso, sabe? e ai, ele fica largando esses ovos aqui, e esses ovos transformam em boss também, acho que, acredito eu que futuramente e olha só, eles vão se multiplicando, cara, se tu deixar, eles vão se multiplicando um monte e esse boss, se tu tá achando que ele é fácil, meu amigo, ele não é fácil, olha isso aqui olha a defesa desse bicho, eu tô com uma Nascer do Sol, ela tem 150, ela tá sem nenhum buff, nem nada olha só isso aqui, os bichos estão resistindo, meu Deus, velho e pelo que eu vi, tinha duas maneiras de invocar esse boss primeiro que só conseguia invocar ele na Páscoa, sim, ele é de evento de Páscoa, sabe? tu pode invocar ele mudando a data do teu PC, daí o Terraria vai considerar como Páscoa e daí nisso, tu vai conseguir achar o seguinte, a primeira forma pra invocar ele é tu jogar normal e daí tu vai achar um coelho, e com esse coelho, aí tu vai conseguir invocar ele, certo? e o outro que é matando um coelho da corrupção, sabe quando tá Blood Moon e tem aqueles coelhos lá? então, são esses coelhos, e olha aqui, olha, nossa, ele dropou também uma bag, vamos ver o que tem essa bag, velho ele dropou um gift, não sei dizer o que é isso daqui, olha, ele dropou também uma armadura de movimento speed ah, provavelmente deve ser melee, eu acho, vamos ver, olha só, velho, um canhão de ovo, sério mesmo tá aí, qual vai ser a munição desse canhão, velho, deixa eu ver, ué, ele é infinito? pelo que eu tô vendo, eu acho que é, ah, é bem básico, vamos ser bem realistas, é bem básico, sabe? olha só, tá tirando quase nada, velho, dropou até a máscara dele, olha só, vamos ver a máscara nossa, olha, nossa, velho, mano, ficou muito estranho, velho, olha isso aqui, parece um meme de um rato sei lá, sabe aqueles memes, daquelas cara de rato, que aparece, umas cara engraçado, gato, sei lá, gato, rato umas cara são iguais, sabe? é parecido o rosto, mano, parece muito isso, cara, muito e o que ele dropa vai tá aqui na tela, aqui, ó, se acaso vocês quiserem saber e agora pro próximo, meus amigos, a gente vai pra um boss, que assim, olha só tanto o Lepos e o Okron, eu nunca enfrentei eles, certo? na verdade, o Okron, eu enfrentei ele pra fazer um vídeo, isso no meu outro canal passado o playzinho, alguns de vocês conhecem, certo? eu sou o dono, tá? e nisso, eu enfrentei ele pra mostrar, porque eu citei o Okron, daí eu, ah, beleza vou ter que fazer aqui uma takezinha de eu enfrentando ele ou seja, cara, eu apanhei muito pra esse boss, muito, você não tem noção e olha, eu confesso que esse invocador aqui, esse item, olha só a semelhança não parece o Okron, mas tudo bem, tudo bem e o Okron, ele já é um boss hard mode, ou seja, só conseguimos invocar ele a noite também vamos mudar aqui pra noite, deixa, onde é, que eu não sei, mexer muito nisso tá, tá aqui, vamos ficar aqui no claro, boa vamos invocar o Okron, então, e vamos ver, olha só isso aqui, velho olha só isso aqui, esse boss, ele é muito difícil, vocês não tem noção cara, eu apanhei muito contra ele, vocês já lutaram contra ele, já vocês podem confirmar pra nós se realmente é difícil ele fica largando esses lacais, olha, e olha só, vocês concordam comigo? olha essa aparência, velho, velho, ele é muito feio, cara, na moral ele é meio que tipo, uma junção, ele tem dois olhos sei lá, é uma junção do Twins, com o cérebro, mais ou menos e um pouquinho do Devorador de Mundos também, olha a pele dele, olha parece uma junção desses bosses, sabe, muito top, velho e ele fica lançando uns lasers, e tu pode ver que, cara, era um ou dois lacais só e agora tem um monte, que que é isso, velho? e eu quero fazer um desafio pra vocês quem é brabo só que eu quero que vocês tentem derrotar ele de uma forma, assim, ó, de boa, sabe tranquila, sem cheat nenhum baixa o mod Consolaria, que eu me lembro é esse mod aqui, que tem o Lepus e ele depois que vocês baixarem ele, joguem contra esses dois bosses, certo, sério, como se vocês tivessem no survival e me falam, como que foi, se vocês apanharam bastante, se vocês não apanharam, como foi jogar contra esses bosses assim, eu apanhei muito para esse boss, eu não sei muito qual é a dele, sabe e ele tem a segunda forma, que eu me lembre, deixa eu tirar aqui o problema é esses bichos aqui, pera ai, nossa, olha isso aqui, nossa, tem muito bicho, que que é isso olha esse Ocron, se transformou, olha só, olha isso aqui, agora te pergunto, tem como esquivar disso, velho esse boss deve ser muito difícil, na verdade ele é muito difícil, não tem como, o bicho fica toda hora toda hora, sabe, dando dash, olha isso aqui e o problema também, são esses lacaios, cara, eles incomodam muito, velho e para invocar ele, eu vou deixar o crafting aí na tela, eu só sei que eu acho que vai precisar eu acho que é isso, do esqueletron, alma da noite, da luz, e adamantina ou titânio, sim, pois é, a barra de adamantina ou titânio assim que eu matei, vocês já podem notar, que o seguinte, ele nos deu, é espectral flames ou seja, isso é mais uma, uma outra flecha diferente, que eu não conheço, e também, o legal velho, que ele dropa soul of bligit, eu não sei falar isso ai, é a alma da corrosão, é, quantas almas são total, acho que são sete olha só que topzera, vamos ver, antes de a gente ver os itens dele, que ele vai dar vamos ver o que essa alma da corrosão, ela faz, é, soul, armadura do dragão, seria, pelo que eu estou vendo aqui a gente consegue fazer essa dragon aqui, juntando a alma da corrosão, alma da força, pedra infernal, adamantina ou titânio e a armadura consagrada, entendi, então ela, então provavelmente esse boss, é depois dos mecânicos, pois é nossa, tem bastante coisa ainda, olha só vamos ver agora, então a bag, que que vai nos dropar, olha isso aqui, meus queridos, olha isso aqui, dragon break 50 de dano, vamos ver, isso daqui é um equipável também, beleza, vamos ver outro olha, agora dando invocação, ai, eu preciso ver isso aqui, olha, também tem um ancient titan e nossa, pelo que eu estou vendo aqui, essa arma à distância que ele dropou, olha só que legal, velho é, gasta gel, olha que maneiro, nossa velho, muito top, olha só isso aqui só esse summon aqui, esse invocador, pelo que eu estou vendo, ele não está sendo utilizado, não sei porquê, sabe realmente não sei porquê, e meus amigos, eu me esqueci de mais um boss, que se chama o turcor pois é, e vocês vão ver o quão bizarro esse boss é, o turcor assim, olha, olhando, eu não entendi como que se invoca direito, só sei que a gente vai precisar de um pet, um minion, que no caso é esse daqui, e se vocês souberem também, pode comentar ai, por favor seguinte, é esse daqui, apesar dessa coisinha aqui, a gente vai ter que equipar ela, obviamente e daí com esse item aqui, Cursed Stuffing, a gente vai usar para invocar o boss e olha só que legal, os summons, o pet do turkey, é isso aqui, olha só vamos lá então, acho que é só usar, nossa, olha que legal, agora eu pergunto para vocês, espera ai vocês acham mesmo, vai dizer que não parece zoeira, olha esse boss, vou te falar que isso aqui é o terror dos veganos sendo bem sincero, se tu é vegano, olha, e ele é um boss pré hardmod, e vocês podem ver que ele tem 7k de vida só e o legal que ele vai criando as cabeças, olha só, agora tem duas, pode chegar a três que eu me lembro vamos tentar destruir aqui, é quando a gente destrói, vai nascendo mais, então vamos ver está se mexendo todo, e o boss é imóvel, ele vai ficar assim, vai ficar parado na dele olha só, agora foi três cabeças, olha só, se uma já é bastante, imagina três tá enfim, parei parei parei, olha só, novo recorte, e pronto, é pelo que eu vejo é isso ai agora vamos ver, qual vai ser o drop dele, e vou deixar ai na tela também, só para verem o que ele pode dropar bom, então a bag dele é esta daqui, olha só, essa bag é bonitona, vou ser bem sincero, eu gostei olha só que legal, ele solta a pena, olha só, isso aqui é legal, solta a pena, olha só, isso aqui é infinito é tipo uma poção, uma comida, que legal, então é isso pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, e se vocês conhecem algum desses 3 bosses, ou principalmente o Okron, provavelmente vocês conheçam fala ai qual vocês gostaram, e se eles são uma aberração de fato, se vocês lutaram contra eles, claro e se vocês gostaram desses bosses, e se você também sabe o motivo, porque eles tiraram esses bosses mano, conta ai para nós nos comentários, que eu gostaria de saber eu vou ser bem sincero, é uma pena, sabe, porque, quanto mais bosses, mais conteúdo tudo bem que o jogo fica um pouquinho mais pesado, mas, pô velho, eu queria que o terror dos veganos tivesse velho mano, muito top o terror dos veganos, vai dizer que não, e legal que a proposta do boss, é, ele é imóvel, sabe, ele não se mexe isso é legal velho, porque, tipo, é engraçado, isso se torna fácil, se torna fácil, mas é legal porque é diferente isso, isso que difere dele dos outros, mas enfim, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima, um grande abraço e fui E aí E aí E aí E aí